Saudações! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio e aqui numa partidinha em Pocorovka pra gente poder tá conversando um pouquinho mais a respeito de avanços nesse mapa, como esses avanços devem ser feitos e como não devem ser feitos. Vocês vão perceber aqui uma coisa que vem acontecendo bastante no Latam, que é o que? Um dos times geralmente leminga todo pra um lado e aqui essa partida não vai ser tão diferente. Por que que eu tô dizendo isso? Porque muita gente do time inimigo vai tá fazendo justamente o que? É tá ficando presa aqui nessa linha 1 e linha 2. No começo dessa partida eu perguntei o que que essa FV tava fazendo no meio do mapa e ela me mostrou aí exatamente o que que ela tava fazendo. Tacou 1.700 VK100, foi pro saco, sem nem mesmo ter tido chance de fazer alguma coisa. Vocês vão perceber aqui que o meu time vai tá controlando ali todo morro, tá? E eles tomaram o morro muito rápido, isso é muito bom. A gente tá com pouca gente na linha 1, apesar de ter ali muita gente no morro e ganhando aquele morro muito rápido, a linha 1 não pode ser ignorada. Apareceu ali o Crisrael jogando de projeto, apareceu um T32, apareceu um M46 e Titio vai ficando aqui pelo meio, batendo no que ele consegue. O time lá em cima continua naquela se avança ou se não avança, né? Então, tem sempre aquela dúvida ali, porque quem chega ali, naquele finalzinho ali e vai fazer o avanço, você sabe que tem que tomar muito cuidado se não tiver ninguém camperando ali, justamente pela linha A e pela linha B. Nosso time vai eliminando, vai conquistando território e justamente isso é o que eu falo. Vem acontecendo constantemente no Latam, que é o quê? Um lado fica com o time inteiro trabalhando e o outro lado fica sem ninguém pra trabalhar. Eu percebi o quê? Que o nosso time já tinha conquistado ali toda a Rio e tava avançando, ou seja, não tem ninguém dali. Só morreram dois do time deles e só apareceram até agora o quê? O projeto T32 e Centurion. E, é lógico, aqueles outros que já morreram. Artilharia, muito bem naquela calma dela, tentando atravessar. Tchau, tchau. Estamos livres de você. E agora, chega uma hora muito importante que T32 pensa. O que que eu vou fazer? Se eu ficasse aqui por muito tempo, tá? O time deles poderiam estar ganhando ali a linha 1. O nosso time vai ficar todo preso ali no trilho. Justamente aqui, essa turma aqui, esse é o objeto 430, o Centurion. Então, a única maneira da gente conseguir tirar esse time da toca é o quê? Spotando. Como eu ainda estou aqui com praticamente toda a minha HP, o que que eu penso? Eu falo, não, vou estar avançando aqui. E, seja o que Deus quiser, vamos fazer esse avanço junto aqui, né? Pra gente poder saber o que que vai acontecer. E, a partir de agora, T32 começa a assumir o risco. Já fui spotado, já estou tomando tiro de diversos. Dei bounce em T95, tomei tiro de Projeto, Centurion. Gastei boa parte no meu HP, justamente pra o quê? Pra estar ganhando essa posição, que essa posição, ela, conforme eu falei, ela é de extrema importância, pra quê? Pra que o time spot. Eu vou estar até com uma pausazinha aqui, assim que eu fizer um avanço, que eu quero estar mostrando pra vocês outra coisa. Na verdade, não foi só o time inimigo que cometeu um erro de posicionamento aqui. O time do T32 também vai estar cometendo um grave erro de posicionamento, tá? Crisrael apareceu ali, vou tentar efetuar um disparozinho, terminei que não consegui. Tô expotado, tô botando a cara, tentando expotar alguma coisa. E olha só o time, onde é que tá? 704, o 150, ó aí, todo mundo tá ali. Esse pessoal, eles vão ter mais ou menos tiro até aqui, estourando, não passa disso. Então, o mais importante que o meu time deveria de ter feito nesse momento, é o quê? Ter conquistado essa moitinha aqui. Se meu time tivesse conquistado essa moitinha aqui, eu teria toda uma cobertura. Você vai avançando aqui por cima e conquista, que é justamente o que eu vou estar fazendo na próxima partida desse vídeo que eu vou estar mostrando pra vocês. Eu ainda tô aqui, desse lado, tô tentando expotar, tá? Tô esperando com que o time se aproxime um pouco mais. Não adianta também o time tá se aproximando muito. Aquele 430, é lógico, ele sabiamente tá utilizando ali a carcaça da artilharia como cover. E agora sim, eu vou aqui pra cima, vou aqui pra frente, justamente pra o quê? Pra poder tá expotando quem tá coladinho ali. Type 4 foi expotado, já tá sendo castigado. Com o E foi expotada. Centurion, projeto, tô expotando todo mundo. Por quê? Porque todo mundo quer bater em mim. Tem o 113, eu vou ganhando aqui só de spot. Já foram 6.429. Meu dama de tá aquela porcaria. Mas, eu tô fazendo o quê? Tô apresentando a minha torre. Até que aparece o quê? Essa T95. Cara, essa T95 ter aparecido aí, vai ser justamente ela que vai me matar. E você vai ver aquilo que eu falei. Olha o posicionamento desse time, tá? Tem uma 704 que tá intocada lá no fundo. Então, ela não me dá cover algum. Se ela tivesse avançado pra cá, nessa moitinha aqui, ó. Ela teria tiro. Na T95 teria como me dar cover. Se a Urds tivesse avançado, também teria como me dar cover. Mas, o que que esses caras fizeram? Não aproveitaram o espaço. Então, por mais que você avance por aqui, aonde eu tô, nessa posição, e o time não aproveitar esse avanço, tá? Não te der cover, vai acontecer justamente o que essa T95 fez. Ela subiu, me deu um tiro e já tá se preparando pra dar o próximo tiro. Aí, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair da minha posição de conforto, porque eu tô protegido aqui, desses caras que tão aqui. Eu, quando eu tô angulado pra eles, mas a partir do momento que eu me afasto, basta eles subirem um pouquinho no morro, que aí, eles vão ter tiro em mim. E eu tento fazer o que? Angular. Tanto pra T95, quanto pra eles lá. O time que tá aqui na direita não consegue exportar. Quem tá lá na esquerda não consegue exportar. Terminei exportando essa alfa aí. Ela vai terminar morrendo. Mas, já levei o que? De novo o tiro dessa turma que tá escondida ali na pontinha. E, a T95 agora, Titio tá com 107 de HP. Ela vai aparecer aqui e vai terminar fazendo o que? Me finalizando. Então, meus queridos. O que que Titio fala aí pra vocês? Tomem cuidado com o avanço e aproveitem o esporte do teu time. Vou tá passando pra uma próxima partida, que também vai tá sendo um movimento bacana, né? Que Titio vai tá fazendo, que faltou, justamente agora aqui. Vai ser uma partidinha de T34-3. Então, segura a mão aí, pra gente poder assistir essa partida junto. Vamos dar uma olhadinha agora, na partidinha do T34-3. Titio, mais uma vez aqui, em Pocorovka, conforme eu falei aí no vídeo anterior. Quero tá mostrando pra vocês, justamente o que? Essa movimentação. Como eu tô jogando agora de médio, e tem duas artilharias, eu não quis ficar preso ali no morro. Por quê? Quando você fica ali no morro, você tem a chance de ficar snipando quem tá do outro lado. Mas o T34-3 não é um tanque bom de snipe. E apesar de eu tá aqui como mid-tier, eu ainda consigo fazer um bom avanço, porque ele tem uma boa mobilidade, e tem o que também? Uma boa blindagem. Então, Titio vai fazer o que? Vou tá dando uma avançadazinha aqui, pra vocês verem o que vai tá acontecendo. Diferente da outra vez, não veio tanta gente aqui pro morro, mas o AMX-1390 tá fazendo um excelente papel ali de scout, e já deu pra perceber que não veio muita gente aqui pra cima. Veio quem? Veio esse Centurion. Eu sei que apareceu um Açú 100M lá embaixo, e esse RU tá ali por baixo também. O nosso T71 não ganhou a linha 1, mas ele tá fazendo um scout ali pelo meio. Então, Titio resolve fazer esse disparo, já descobre que tem ali um projeto. Então, já sei que se eu quiser fazer o avanço, eu vou ter que tá tomando cuidado com esse projeto, porque o filha da mãe vai carregar ali o loader dele, e vai terminar descarregando os tiros em mim. Você vê ali, Black Prince, Tiger, Sun-152, não são tanques fortes pra estarem segurando a linha 1. Então, a nossa maior força, ela realmente tá o quê? Ela vai tá aqui por cima. Tem a Scorpion, tem o E-75, que veio pra cá, tem o 1390, e também tem Titio, que apesar de não ter aí tanta penetração, eu tenho um tanquinho que é razoavelmente blindado e consegue segurar bastante tiro. O 1390 eu já avisei pra ele, que tinha um projeto que tava por ali. O RU apareceu ali, e Titio efetua esse disparo, consigo finalizar, consigo acertar o disparo no U. E o 1390 é o cara que tem que avançar. A Scorpion não era pra ter feito isso, tá? Essa Scorpion era pra ter ficado bem calminha ali, e apareceu o projeto. O que que eu faço? Fecho minha mirazinha, dou meu disparo, errei meu tiro, mas o 1390 já desceu, finalizaram ali, a Scorpion deu um amor hack no projeto. Então, o que que acontece? A gente já conseguiu ganhar aqui toda essa ponta. Mais uma vez acontece o quê? O time inimigo fica todo praticamente ali, naquela linha 1, naquelas moitas, e isso aí vem acontecendo com muita, muita frequência. Como eu tô jogando aqui com o tanque, que eu sei que não tem o quê? Não tem muita depressão, não tem muita coisa pra eu tá fazendo, e eu sei que se eu for fazer um avanço por essa linha A, seguindo aqui, já tem um STI ali, eu já não consigo fazer muita coisa com esse cara de frente. O 1390, cara, fez ali o papel dele, foi de esporte, mas isso que ele fez, termina sendo suicídio, porque ali, a única coisa que vai proteger ele ali, são algumas pequenas casinhas, que vão ter por ali, mas isso aí não vai impedir nada dele levar tiro, por quê? Porque essas casas são, dá pra ser destruída, tá? E ele tá ali, simplesmente só pela sorte dele. Titio, ainda tá aqui, tô snipando, eu falei, eu não ia adiantar eu avançar, não adiantaria de nada, eu tá avançando, pra tá ficando preso aqui nessa posição, e o que que eu falei? Eu falei, não, não vou ficar nessa posição, o que eu vou fazer aqui, é justamente o que? Dar uma invertida, completamente na minha jogada, que eu vou tá fazendo o que? Vou tá adiantando aqui o vídeo, você vê aí que todo mundo tá voltando, no caso não precisaria de tá voltando todo mundo, tá? Mas, Titio fez o que? Conforme eu falei, vou tá invertendo tudo, e vocês lembram que eu falei, que se tivesse alguém naquela moita ali, isso aí traria muita vantagem, a Su-152 não ia subir, Black Prince não ia subir, Tiger-1 não ia subir, então sobrou pra quem fazer isso, pra Titio. Vou aqui por onde? Vou por esse arbustozinho, já espotei o Oni, o Oni, simplesmente ali, tem bastante gente pra tirar nele, ele é um tanque que é alto, e apareceu o que? O T-54, eu sei que os caras não tem mais leve, então pra mim tá tranquilo, e eu vou fazer o que? Vou dar um tempinho aqui, e ver se o time deles vai cometer algum erro, alguém vai ser expotado, ou algo do tipo. O Oni, tá ali junto com o E-75, e você vê ali, que ninguém fez aquilo que Titio tinha feito, eu dei uma clicada lá pro Oni, dá uma andada, e ele terminou que andou, e cara, agora, veio o que? A preocupação do Titio. Minha preocupação, qual que era aqui nesse momento? Nesse momento, eu sei que não ia adiantar, eu ficar virado de frente, pra esse T-54, por quê? Se você olhar, a mesma marcação que eu tenho aqui, os inimigos provavelmente tem, então, daquela Crusader em diante, eu posso tá levando disparo, então, a minha ideia é fazer o que? É dar as costas pra esse cara, saber que eu vou levar tiro, mas tá me isolando, de estar tomando tiro o quê? De um STI, de um IS-3, de um KV, de um ASUS-130, entendeu? Então, quanto mais longe eu for, daqui, é rezar, pra esse T-54, ser morto aí, e, finalmente, consigo fazer o quê? Finalizar ele. A gente tá com a grande vantagem, 9.5, o Onir, tá fazendo um avanço bacana, apesar de ser, não ser um tanque pra isso, é um tanque muito grande, pra fazer o que ele tá fazendo, e agora, eu vou continuar fazendo, justamente aquilo que eu tinha falado, é o quê? Ganhar essa moita, se você ganhar essa moita, você ganha esse jogo, se você não ganhar essa moita, complica a tua vida, se tivesse um outro titio black, dessa vez ali, fazendo a mesma coisa que eu fiz, na partida anterior do IS-7, eu teria cover, eu daria cover pra esse cara, esse cara ia explotar, eu ia atirar, aqui eu tô fazendo o quê? Eu tô explotando, pra ver se eu consigo alguma coisa, terminou, o cacendeu todo mundo, o titio tá quase morto aqui, mas, a vantagem, é o quê? Todos esses caras, que atiraram em mim, agora, não tem mais como eles ficarem, me visualizando, eu faço o quê? Dou uma afastadinha, pra poder, tá efetuando mais um esparo, o KV-5, terminou bloqueando esse tiro, mas, eu sei o quê? Que ninguém mais vai ter tiro em mim, e quem tá explotando? Quem explotou essa turma aí, foi eu, quem explotou o STI agora, foi o Oni, mas, você vê que eu consigo, dar um cover, se você estiver numa posição, agora tá a sul, tá o KV-5, tá o Tiger-1, todos eles estão ali atrás, e o quê que esse time tem que fazer? Tem que avançar junto, e, como eu tô aqui por um one shot, não adianta, eu tá tomando a liderança nesse momento, mas, já, acho que eu já fiz boa parte do meu papel, e agora sim, já que o time tá avançando, todo junto, o quê que eu vou fazer? Eu vou tá avançando, e eu sei que eles estão todos ali, em A2 e A3, de trás de um morrinho, tá, então o titio tem que ficar o quê? Tem que pegar o cover, desse morrinho, tá, vou pegando o coverzinho aqui, do jeito que eu posso, tô esperando o tempinho pra tá, é, recuperando o meu canhão, e aqui, eu vou ter cover, porque quem quiser, vir me acertar tiro, vai ter que botar a cara no morro, se botar a cara no morro, vai tomar tiro de muita gente, então o titio, fica aqui, basicamente, tô tranquilinho, aparece a bendita cruzeider ali, e agora, é só, fazer o quê? Conseguir, segurar isso daí, como eu falei, eles tão ali, basicamente, num buraco, pra me acertar tiro, eles tem que subir, eu tô espotando, tô ganhando ali, minha assistência, e ao mesmo tempo, mesmo estando com essa pouquinha HP, eu consigo fazer, ainda, alguma coisa, e, agora, só sobrou esse STI, só sobrou esse S3, então, meus queridos, é, fica de olho no minimapa, fica de olho, no posicionamento do time inimigo, e, aproveita, tá, as brechas, que o teu inimigo deixa, no latã, tem acontecido muito disso, conquista o flanco, ganha espaço, mas, toma cuidado, pra não ir muito sozinho, ou, chegar até um ponto, que você não consiga voltar, todo esse push, que eu fiz aqui, é, eu tinha, como tá voltando, então, tava bem, tranquilão, indo mais, meus queridos, é, justamente, isso daí, eu espero, que vocês tenham curtido, e se curtiram, não esqueça, deixar seu like, um abraço, pra vocês, e até mais, pessoal.